Alexandre XRJ300 perseguindo o Etios Em fuga alucinada Estamos aqui na BR-101 no estado da Paraíba saindo de João Pessoa Aí lá atrás eu me deparei com esse carro aí colado na traseira da moto Muito colado Deixei ele passar E aqui estou eu vendo o que ele está fazendo Não passam isso Ele fica colando em todos os carros, olha lá, ele está colado naquele carro branco Quero ver se ele vai colar no caminhão Parece ser uma mulher, está alisando muito cabelo ali, cabelo grande, mas pode ser homem também Carro da frente, não identifiquei ainda que carro é... Carro da frente, não identifiquei ainda que carro é... Chevrolet Active, Monix Active Bora, tem que andar, né? É, 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 é... É, é, é... Hum, tá com medo, né? Tá com medo do guarda-reio É só, viu? Ele reduziu ali, já sabe o que é, né? Ali na frente tem um presentinho Meninos, não façam isso Vou filmar até lá pra vocês verem qual é o presentinho Uma vez eu tava de carro aqui na direita Aí passou... Tava em terço o trânsito, tava na fila de carro arretada Aí o cara saiu cortando todo mundo aqui pela esquerda Em alta velocidade Lá na frente ele entrou na frente da fila de carro Oxe, não teve outra A polícia mandou ele parar na hora Foi resenha, viu? Foi resenha E aqui não sei nem se tá funcionando Tá com cara de abandonado Exato o trânsito Tavahy A camada Não tenho sido Para mais Tava pra mais Na porta Chava Vamos lá. Eu passei ali onde era o radar, não tem mais radar, não sei se está escondido, não sei se está escondido, lascou foi tudo Mas não vou atrás daquele doido mais não, tá bom, deixa ele se lascar pra lá, o asfalto aqui é muito irregular, ó, tem muito desnível Mas não vou confiar não, deixa ele se matar pra lá Deixa eu ver aqui o tempo da gravação O radar seria escuro aqui, sete minutos, oi, 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 oi E aí Vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.